Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E o modelo de hoje é o The Simpsons Family Car Esse carro que é tão amado por todos os colecionadores Ele é um temático do Simpsons Esse carrinho ainda saiu na Hot Wheels na série de 2017 Chamada Screen Time Que é uma série de temáticos mesmo Dedicados a filmes de... Dedicado a carrinhos de séries, filmes, desenhos e jogos Tá galera? A nota pra miniatura eu dou 9,5 Eu só não dou 10 pontos Porque essa miniatura não tá no molde realista O molde mais realista dele é o molde de unilat Mas o carrinho tá muito legal pra galera Aqui na frente como vocês podem ver Ele tem o detalhamento do farol, a grade, bem simples O local da placa Ele tem um detalhe muito legal que quem é fã do Simpsons vai gostar Tem o amassado Quem não conhece o Simpsons pode achar que o carro tá defeituoso Mas não é tá galera Esse amassado é proposital Tem uma amassada aqui bem bacana As rodas dele são bem bonitas também É um carrinho 4 potos O interior dele é um beige Assim como na série o vidro transparente Tem retrovisores Tá? Tem uma coisa muito legal Ele é um carrinho muito bacana galera Aqui a traseira como vocês podem ver O detalhe do farol traseira pintado vermelho Tem a logo da Hot Wheels aqui em preto Tem todos os detalhes Ele é bem bonito Um carrinho bem simples também Bem pequenininho A base dele é precheada Tá vendo? Como vocês podem ver A base de plástico tá? A rodinha de plástico também Ele é tudo rosa Bem diferente aí E é isso galera Espero que tenha gostado Não se esqueça de se inscrever no canal E até a próxima galera Tchau Tchau Tchau